E aí pessoal, vocês estão se conhecendo hoje mais um vídeo do canal Pardoxo e finalmente a Google está dando uma resposta aos mecanismos de busca não convencionais que tem ficado tão popular aí nos últimos meses. Eu estou falando de por exemplo um TikTok, por exemplo um chat GPT da vida que muita gente quando tem uma dúvida hoje em dia já vai direto nesses meios não abre mais normalmente o Google. Tem até pesquisas falando bastante sobre esse tipo de coisa e a Google tentando dar uma melhorada nessa situação para o seu lado já que muita gente está parando de utilizar. O seu mecanismo de busca começou a adicionar um recurso de inteligência artificial que eles anunciaram aí já tem quase um ano lá no distante Google.io e eu quero mostrar para vocês aqui hoje apesar de ainda estarem testes, beleza? Ainda será algo experimental e a ideia é que quando você entra e vai poder fazer alguma busca no seu navegador ou até mesmo no aplicativo deles você veja algo diferente dependendo do tipo de pesquisa que você fizer. Por exemplo eu vou pesquisar aqui por como publicar um app na Google Play passo a passo e como vocês podem perceber tem algo diferente que aparece aqui ao invés de mostrar direto alguns links ele mostra ali o gerando e ele tem algumas opções diferentes aqui para mim. Então logo de cara a gente consegue perceber que tem um textinho que aparece falando que os resumos gerados por IA são uma tecnologia experimental e a gente pode clicar aí nesse botão de saiba mais e vai ter toda uma explicação sobre a IA generativa como que a Google está fazendo o seu uso como que isso pode ajudar que ainda é um recurso em testes e não é um recurso que está aparecendo para todo mundo ainda mas geralmente se estiver aparecendo para você você além de poder fazer uma busca para poder saber melhor vai poder perceber que lá no canto superior esquerdo tem um frasco químico um ícone que quando você clica deve trazer aqui para o aplicativo da Google caso você tenha aqui eles vão falar um pouco melhor sobre esse Search Labs com alguns exemplos vai ter um botão aqui de teste para você poder ter uma noção e você vai poder habilitar ou desabilitar essa opção quando você clica em testar um exemplo ele vai trazer alguma frase aleatória que dispare essa nova sessão que vai funcionar tanto dentro aqui do aplicativo da Google em si como também no Google Chrome como eu acabei de mostrar para vocês e aí no geral essa daqui você vai ter a resposta do que você pesquisa logo de cara então você vai ter a opção de ouvir né com um botãozinho especial vai ter essas animações do gerando resposta e geralmente você vai ter o que você pesquisa direto aqui na cara então olha só tem um passo a passo disso que eu pesquisei vão ter aqui alguns botões para você poder continuar falando com a IA vai ter aqui um campo para você poder fazer alguma pergunta com base nessa resposta como se realmente você estivesse utilizando aí um chat GPT ou um Gemini da vida só que direto aqui na guia inicial sem precisar entrar em algum link para poder ter uma resposta como normalmente seria e você vai poder ter esse resultado aqui para diferentes tipos de busca não são todos ainda mas por exemplo eu tinha pesquisado ali um como fazer determinada coisa mas se eu pesquisar aqui um quando sai um determinado filme olha só ele também vai fazer uma busca com uma cor um pouco diferente e vai me mostrar aqui então ele vai pegar os primeiros sites as redes sociais e vai tentar gerar uma resposta com base no conteúdo que ele lê porém isso aqui não é preciso ou seja se eu pesquisar aqui qual é a versão atual do Android ele vai trazer para mim uma resposta errada então até se eu clicar em mostrar mais ele me dá aqui algumas informações porque ele vai fazer essa busca vai tentar agregar tudo e ele fala para a gente que a versão atual do Android é o Android 13 mas na verdade a versão atual do Android é o Android 14 a lançada e já está para vir aí o Android 15 e aí se eu mesmo começar a deslizar aqui para baixo ele já me dá uma resposta conflitante falando que a próxima versão do Android vai ser a 15 o que é estranho porque na teoria ele já pulou a 14 mas o que eu posso fazer é continuar interagindo aqui com essa resposta que ele me deu que a EA me deu por exemplo posso clicar aqui em como atualizar para o Android 14 ele vai fazer uma pesquisa e vai gerar uma resposta com base nesses resumos do que ele vai ler primeiramente então é um recurso interessante parece ser uma boa ideia porém para por exemplo quem tem um site e normalmente ganharia esse meu clique aqui para poder saber como atualizar para o Android 14 talvez não vai ganhar mais porque eu já vou ver direto a resposta aqui é claro que aqui é um pequeno exemplo apenas mas eu não vou entrar em algum site não vou ver uma propaganda então realmente é um recurso experimental mas a Google pode acabar dando um tiro no próprio pé de acordo com esses resultados que a gente está vendo principalmente para esse como e quando mas também para coisas mais simples por exemplo acabei de fazer uma pesquisa aqui sobre a navalha de Okan essa é a minha pesquisa ele mostra aqui um livro com esse nome mas eu posso clicar aqui em gerar um resumo de EA ele já vai me explicar o conceito disso sabe então se você é alguma coisa um pouco mais simples a pessoa quer saber o que significa um determinado termo ou uma frase ela pesquisa e agora antes já trazia dependendo do contexto ali uma resposta um pouco mais rápida porém parece que agora isso vai ser mais frequente e gerado pela EA e você já vai ter direto a sua resposta e vai poder interagir com a EA com base nisso novamente isso vai funcionar apenas para algumas pessoas por enquanto parece que você vai poder desativar esse recurso como é até sugerido aqui então olha só no meu caso eu cliquei nesse experimento de EA e está escrito ativado provavelmente aqui eu posso desativar esse tipo de busca com o EA que pode ser uma boa mas por padrão se ele já vier ativado muita gente vai perder bastante clique eu quero ver como que a Google vai tentar fazer algo similar aqui no YouTube porque com certeza deve vir uma pérola dessa daí vamos ver como que a Google vai colocar esse recurso para valer lembrando mais uma vez que por enquanto são apenas testes não tá aparecendo para todo mundo eu quis mostrar aqui para vocês porque realmente é uma espécie de contra-ataque há provavelmente as muitas quedas de busca que a Google tá tendo e vamos ver como isso vai se desenrolar e como vai chegar em outros aplicativos também felizmente ou infelizmente a Google ainda não fez uma maneira automática de você dar like em um vídeo quando curtiu então faça um favor para a gente clica no botão de gostei se você curtiu esse conteúdo aqui se não for inscrito inscrita se inscrevam galera mantém uma calma joguem o jogo falou e até mais